minis.car salve rapaziada apaixonadas por miniaturas e carros eu sou Leandro e vocês estão neste belo canal minis.car é sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje temos um vídeo diferente um vídeo especial a qual nós vamos estar visitando a fiat é vamos lá na funcionária eu estou pensando até fazer um quadro visitando as concessionárias que vocês acham uma vez por semana e não só as novas como as usadas vendo que tem lá e apresentando para vocês as novidades que vocês acham legal fazer um quadro aí visitando as concessionárias pense aí comenta aí se vocês se agradam em nossas armas visitando as funcionárias ver preço ver as novidades ver os lançamentos ver os carros antigos fazer um tour em várias concessionárias ó tem conteúdo hein rapaziada comentem aí que vocês acham e a gente começa uma vez por semana dando um rolezinho nas concessionárias pensem bem bom galera como o pessoal conhece mas os novos se não conhecer este é um canal de miniaturas e carros né nós mostramos miniaturas e carros falar miniaturas amanhã que vai ser tô gravando aqui no sábado nesse final de semana vou ver se eu posto para vocês hoje no ano ou domingo até meio-dia mas vou tentar postar aí nem sejam até umas oito da noite mas amanhã domingão nós vamos ter um evento só de miniaturas aqui em Guarulhos vai ser muito legal nós vamos estar participando cobrindo esse evento também mostrando para vocês de miniaturas na loja continental de pneus aqui em Guarulhos olha vai ser bacana mas lá vamos chegar lá e a gente comenta conversa mostra tudo para vocês em detalhes então vai ser bem legal bom e aqui é o nosso estúdio de miniaturas né na onde a gente gosta de estar mostrando nossa coleção fazendo vídeos de miniaturas vídeos de carros temos vídeos de encontro de carros faça um tour no canal gostou valeu a pena se inscreva temos atividades interlagos tem muita coisa legal aí no canal tá bom temos projetos de carros faça um tour dá uma olhadinha nas playlists vocês vão gostar bora lá galera para a concessionária da fiat vamos ver o que a fiat a gente está vendendo e os preços dos carros me acompanha e foi e fala rapaziada estamos aqui já na fiat gente vamos tá dando uma geral aqui mostrando para vocês os carros estão sendo vendidos neste ano de 2024 né vamos começar com o mob aqui olha que legal vou perguntar também para vendedor aqui se tem é alguma diferença algo novo nos carros em 2024 vamos lá o cheirinho de novo aqui rapaziada aí tá o tecido acho que abre por dentro nós chegamos a mostrar um mob desse quando eu fiquei com ele no canal agora eu não lembro onde que abre ele galera eu acho que é na chave que abre o porta-malo aqui ó mas eu vou tá chamando a vendedora aqui para tá nos orientando falando um pouquinho conosco temos o fastback a gente vai tá mostrando também aí tem a touro 2024 bastante barros aqui galera a gente tá mostrando para vocês vai ser bem legal temos também o pulse esse não é o abartinho temos o sedã aqui também olha que legal a gente vai estar mostrando todos para vocês aí e aí o cronos o banco de tecido também esse deve ser ou de entrada ou intermediário vamos usar uma geral aí rapaziada mostrando para vocês o que está sendo vendido nas concessionárias bom vamos lá estamos aqui com a Carla e qual a diferença do mob de 2023 para o 2024 uma novidade desse ano 2024 é que agora o fecho móvel ele vai ter um repetidor de seta aqui no retrovisor dá uma olhadinha para vocês olha só que legal galera exatamente isso repetidor de seta no retrovisor vem aqui com o repetidor do carro atualmente nos modos 23, 22 ou até 23, 23 a gente não tinha o farolzinho auxiliar de neblina agora você vai ter aqui o farolzinho auxiliar de neblina em todos os modos inclusive na versão like que é a primeira versão aqui da concessionária tá legal então todos vem com repetidor de todos com repetidor de seta no retrovisor e todos agora com o farolzinho auxiliar de neblina que bacana e como que está o preço deles aí o preço deles esse daqui está a partir de R$ 71,990 e esse aqui que seria a versão track R$ 74,990 galera então agora nós vamos ver qual é vamos para a Toro a Toro tem alguma diferença aí mudou alguma coisa bom, a Toro ela permanece e é a mesma mas assim na concessionária você está conseguindo condições exclusivas para poder adquirir a filha de Toro modelo 23, 24 ou 24, 24 você vai ganhar NBVA total gratuito legal hein, quanto que ela está saindo? essa daqui é a... essa aqui é a versão Freedom é uma versão intermediária da Toro ela está saindo a partir de R$ 162,990 legal hein, obrigado vou te mostrar um pouquinho para vocês dela olha só a intermediária né a diferença da minha é que a minha tem você abre na chave no botão aqui já não já é já é sem ser no botão né o que mais? vamos ver aqui é na chave ó a minha já é Start Stop né que a tecido não é couro a nossa é couro a nossa é a Vulcano né ou Vulcano como o pessoal gosta de falar tá aí rapaziada e gozado né você vê como os preços subiram né a minha eu paguei mas esse valor dessa há dois anos atrás pra você ver a intermediária já está com o mesmo valor de quando eu comprei né vamos subir os preços né rapaziada mas tá aí ó se eu não me engano essa é a área 17 a nossa é a área 18 essa aqui eu posso falar que eu mancho é bonita né rapaziada ó a nossa aqui no banco tem aquele porta-objeto né essa já não tem já não vem mais teve algumas mudanças aí tá aí esse é o é o flashback é isso né edição ilimitada a Bart como que é cara fala a questão edição ilimitada a Bart ou limite a Bart como muitos conhecem por aí mas calma esse daqui não é o a Bart gente isso daqui é uma versão abaixo dele tá bom o a Bart é lançamento da Nuit mas a gente tem a mesma motorização 1.3 turbo com 1805 cavalo que acontece a cara tava me explicando aqui galera tem uma diferença pra você ter um a Bart tem uma própria funcionário especializada vendendo né exatamente apenas em concessionárias a Bart vocês vão conseguir verificar esse novo modelo a Bart do flashback tanto como o Pulse até como aquele Fiat 500 elétrico da Fiat também legal ó galera aqui ó a plaquinha né da edição muito legal ela vai tá ligando pra nós ó mostrando aqui muito bacana o painel lembra bastante da Toro também né o painel lembra bastante da Toro também né que legal a tela é o que? essa é de 10 polegadas? ou é de... tela de 10 polegadas é uma tela de alta resolução câmera de ré você pode deixar ela acionada a qualquer instante nossa que legal pode dar um zoom aqui também que consegue enxergar mais ainda no seu campo de visão GPS embarcado ele vai ter nessa versão também essa versão edição ilimitada do Abarth é uma das versões mais completas desse carro olha meu bacana hein uma bela atualização aí de mídia bem legal olha o freio de mão dele é aquele de botão né não é o tradicional bem legal rapaziada o porta-mala dele qual é a metragem? 600 litros de porta-malas mostrar pra vocês é um porta-mala pequeno brincadeira é um porta-mala gigante eu tenho 1,59m literalmente eu fico aqui deitada tranquilamente gente olha o tamanho disso tem essa cortina que vai auxiliar vocês também por isso que bastante gente tá indo atrás desse carro né exatamente de família né por causa do espaço né exatamente um dos pontos fortes desse carro é literalmente o espaço dele no porta-malas e todo o conjunto que o carro oferece também que é bem bacana top hein rapaziada muito bonito o valor dele quanto que tá saindo aí do médio dessa versão edição ilimitada do Abarth 154,990 tem bônus tem VBA gratuito também então tem negociação bacana hein rapaziada tá atrás aí de um carro zero vale a pena tá num bom preço porta-malas pelo amor de Deus com a família é enorme enorme mesmo isso aí rapaziada rapaziada estamos no último carro aqui é o Cronos né é isso? exato esse aqui é o Cronos Drive 1.3 que tá com pacote adicional da Fiat sim você compra um carro e você pode adicionar alguns itens a mais nesse carro como por exemplo mostra aqui pra eles roda de liga leve aro 15 uma roda já aqui no cinza bem bonita essa roda também olha que lindo esse arofólio na cor preta destacando aqui com cinza top demais né câmera também ele vai vir sensor de estacionamento aqui também parte aqui pra mim que também tem novidade legal hein rapaziada e é discreto o arofólio dele é bonito bem discreto mesmo legal também aqui você vai ter um detalhe em black piano no preto pra combinar com o arofólio lá atrás e com o pacote você vai ter também aqui o ar condicionado digital gente então assim muita tecnologia nesse carro sensacional e quanto que ele tá saindo esse aqui esse carro aqui com o pacote 104.970 mas comigo você garante aquele descontão rapaziada procura a Carla Carla aqui na Fiat Timoteo Venteado vem que a gente vai fazer um bom negócio pra você fala que vem pelo canal Mintos.caro e ó de todos que eu vi aqui o pacote que tem esse aqui tá muito bom custo benefício né exato custo benefício muito muito bom mesmo então assim não perde essa oportunidade vem a gente faz conta a gente mexe faz financiamento fora financiamento inverno da concessionária tá bom e tá rolando uns boatos que você vai passar esse ano de carro novo e eu vou te ver aí rapaziada ó já viu a vendedora já tá empurrando carro novo já ó é isso aí brigadão brigadão por tudo brigado pela atenção aí por tudo e é isso aí galera acompanha aí esse nosso novo quadro aí eu creio que vocês vão gostar a gente vai tá andando pelas concessionárias abraço tchau fui fui